No vídeo de hoje, se você seguir o passo a passo do que eu vou ensinar, eu te garanto pelo menos mil inscritos em um mês pro seu canal. Se você já se interessou pelo vídeo, então continua que hoje eu vou te ensinar uma coisa que ajudou muito ao meu canal crescer e atingir a marca de 100 mil inscritos. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ser bem clara com as regras que o YouTube impõe pra você ser bem sucedido com os inscritos por aqui. São técnicas que eu utilizo há anos pro meu canal, eu tenho o canal há algum tempo já e de um tempo pra cá eu tô conseguindo cerca de 10 mil inscritos por mês. Usando algumas técnicas que são em forma de algoritmo que o YouTube vai entender que o seu canal tem potencial pra crescer e assim você vai ganhar muitos inscritos. Já te peço então pra deixar o like aqui no vídeo, por quê pessoal? Porque os outros que tiver a ver com esse tema vão aparecer pra você também. E se você é novo, novo aqui no canal, já se inscreve e comenta aqui embaixo, sou novo, sou nova, que eu adoro ver quem tá chegando agora no canal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Primeiro passo pra você atrair seguidores pro seu canal é crie um nicho. Por exemplo, pessoal, você quer falar sobre culinária, sobre maquiagem, sobre games, sobre marketing digital, você tem que definir um nicho. Não pode ser um canal bagunçado, porque as pessoas que entrarem no seu vídeo, no seu canal, elas querem que você fale de um assunto que interesse a elas. Então quem se inscrever vai ser porque gostou do seu canal, do seu nicho e se interessa também. Então você primeiro define o nicho. Passo 2. Vocês vão abrir agora mesmo o seu celular ou o seu computador em modo privado, tá? Não abre o Google direto, coloca em forma de privado. Você vai agora lá e vai colocar as seguintes palavras. Por exemplo, o seu é de maquiagem, você vai digitar lá maquiagem e dá um espaço. Você vai perceber que vai aparecer uma série de palavras e frases seguindo dessa palavra-chave que você colocou. Maquiagem é um assunto só. Se o seu nicho for games, vamos supor, Free Fire, escreve lá na linha de buscas do YouTube Free Fire e dá um espaço. Os primeiros tópicos que tiverem são os assuntos mais acessados do seu nicho aqui no YouTube. Então vai ser muito bom pra você criar um vídeo pra atrair esses inscritos que querem ver você falando de Free Fire, tá bom? Ou seja, do nicho que você for. Lembrando também, pessoal, que se você ficar com alguma dúvida que eu não tirei aqui no vídeo, corre lá me chamar no Instagram que eu tiro a dúvida de todo mundo por lá, tá bom? Bom, certo, nicho definido e assunto pro vídeo definido, a gente vai pra ação. A gente vai tá fazendo esse vídeo agora com aquela frase que a gente pegou nos tópicos, tá? Por exemplo, maquiagem é fácil de fazer, maquiagem simples, maquiagem com poucos itens. Você vai colocar isso no título do seu vídeo, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de como fazer a CEO do seu vídeo também pra ajudar ele a ranquear na primeira página. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. E você vai pegar esse vídeo, vai fazer um vídeo bacana, tá? Com uma iluminação legal. Não importa você ter um equipamento top, mas pelo menos a iluminação é muito importante, tá, gente? Então, de preferência, de frente pra uma janela, assim como eu tô fazendo. Eu também tenho a minha ring light, mas de frente pra janela já é perfeito. Depois disso, você vai abordar os temas que a gente achou lá no YouTube quando a gente colocou a palavra-chave. Todos esses assuntos você vai fazer por semana, pelo menos dois vídeos com esses assuntos. Porque assim são os assuntos mais procurados no YouTube. O seu vídeo pode aparecer pra eles e claro que tem muita chance da pessoa clicar no seu vídeo. Clicou no seu vídeo, o que que vai formar a inscrição da pessoa no seu canal? O vídeo ser bom, pessoal, não adianta. Não tem outra técnica pra pessoa se inscrever. É claro que durante o vídeo você vai dando gatilhos pra pessoa se inscrever no canal. Por exemplo, pessoal, se inscrevam aqui no canal porque o próximo vídeo que eu vou trazer é sobre uma maquiagem que ninguém nunca fez. E é super fácil de fazer com o que você tem na sua casa. Só que pra você receber esse vídeo você tem que se inscrever aqui embaixo, ok? Você viu? Eu já dei um motivo pra pessoa se inscrever. Eu não só pedi pra ela se inscrever no canal. Eu dei um motivo pra ela querer fazer essa inscrição. Então tem como você abordar de acordo com o seu nicho. E se o vídeo for bacana, a chamada de ação for do jeito que eu falei pra vocês, a chance da pessoa se inscrever é 90%. Porque ela vai estar envolvida com o teu conteúdo e você mantém falando pra eles durante o vídeo que vai ter vários vídeos do mesmo assunto no canal. Porque se ele já foi até o seu vídeo é porque ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. E se você mandar ele ficar porque vai ter mais conteúdo semelhante ao que ele assistiu, com certeza ele vai se inscrever, tá, pessoal? A dica final que eu tenho pra vocês é vocês irem nos vídeos populares do seu nicho e não fazer spam, mas comentar gatilhos pra pessoa querer conhecer o seu canal. Por exemplo, você foi fazer um vídeo de um bolo e tem um vídeo que tem um milhão de visualizações de bolo e é recente. É importante que o vídeo seja recente, tá, pessoal? De preferência, vídeos de canais grandes que acabaram de postar. Porque tá tendo um fluxo de pessoas nos comentários muito grande. O que eu indico é você fazer uma coisa elogiando o canal que as outras pessoas vão querer curtir seu comentário e duas linhas pra baixo você pedir pra pessoa se inscrever no seu canal que vai ter conteúdos semelhantes. Por exemplo, vamos supor o canal do Felipe Neto. Você faz lá nos vídeos que ele posta sempre um comentário engraçado, um comentário que vai fazer as outras pessoas curtirem. Porque as pessoas curtindo o comentário desse vídeo, o seu comentário vai ficar no topo. Então muitas pessoas vão ver o seu comentário. E você chamando elas pra se inscrever no canal abaixo desse comentário que você fez, tem muita chance de muita gente ir se inscrever no seu canal ou ter pelo menos curiosidade de clicar no seu canal. E se o conteúdo for bom, ela vai se inscrever. Eu vou fazer aqui pro canal um vídeo mais detalhado de como você ranquear o seu vídeo pra aparecer naquela listagem quando você coloca o título, já aparece o vídeo da pessoa. Mas no próximo vídeo, então, já ativa o sininho da notificação pra quando eu postar esse vídeo você ser avisado, avisada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.